Na coluna de Pedro Camargo Neto desta semana, a influência da alta do dólar no preço das commodities e os impactos dessa valorização do campo à mesa do consumidor. Ele é produtor rural, doutor em engenharia e foi presidente de entidades de classe do setor rural, como a Sociedade Rural Brasileira e secretário de Produção e Comércio do Ministério da Agricultura. Vamos acompanhar. É a questão dos preços agrícolas. Nós estamos vivendo um período de preços altos. Boia 320, soja 170, milho chegando em 100. São preços altos. Preço alto é bom. A gente sabe que preço baixo é ruim, mas preço alto preocupa. É o invernista que não consegue comprar o bezerro, é o confinador que não consegue comprar o milho, é a cadeia de aves e suínos que enfrenta o maior preço de ração que já teve. E é o nosso consumidor que enfrenta alimentos, que enfrenta problema de inflação, perda de poder aquisitivo, que vive um período de desemprego, a questão fiscal que afetou a pandemia, o governo tem pouca capacidade de apoiar essa questão. E os alimentos se tornam uma questão crítica, que é a nossa responsabilidade social de produzir alimentos. Nós fizemos a nossa parte. Produzimos mais, produzimos melhor, investimos em tecnologia, enfrentamos o problema de falta de chuva no sul, no começo, estamos enfrentando um problema de excesso de chuva no norte. A nossa parte nós fizemos, mas os preços altos hoje continuam preocupando. Se você for olhar os preços do mercado internacional, também estão altos. Estão ainda um pouco menos do que a crise de 2008, mas são altos. Agora, você pega esse dólar e transforma o preço alto no mercado externo. Com esse dólar de hoje, você tem esses preços muito altos no mercado interno, que são realmente uma preocupação para todas, em especial para nós, produtores, produtores de alimentos, que não queríamos estar com uma tranquilidade maior, sabendo que estaríamos cumprindo com a nossa obrigação de produzir alimentos. Não foi nossa culpa, claramente. Esse câmbio não tem nada a ver conosco, muito pelo contrário. Nós exportamos é muito. Se não estivesse exportando o que nós estávamos exportando, o câmbio estava pior. Mas se continua preocupando. É uma pena, mas vamos fazer o que nos cabe, que é produzir mais, melhor, mais tecnologia, mais produção. Enfrentar o aumento de preço com o aumento da produção para aqueles...